A semana deve começar com tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas ao longo dessa segunda-feira na maior parte da região do Alto Uruguai. Estão previstos apenas para Erechim pelo menos 32 milímetros. A capital da Amizade terá uma umidade na casa dos 66%. A mínima registrada em Erechim para esta segunda-feira deve ser de 13 graus e a máxima 18. Já em Aratiba, a mínima fica em 17 e a máxima em 19. Em viadutos, a mínima será de 18 e a máxima de 20 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.